Alexandre de Mulatinho e Heitor Gregório. Agora tarde o juiz Daniel Cabral Maris Maia, juiz eleitoral, eh indeferiu aquele pedido que tinha sido apresentado ontem, tecnicamente ali pela coligação, o melhor vai começar, né? Encabeçada pela governadora Fátima Bezerra e pelo candidato ao Senado, Carlos Eduardo, pra impedir o candidato do PSB ao Senado, Rafael Mota, de participar de atos de campanha da governadora e do candidato ao Senado, Carlos Eduardo. O juiz entendeu, Mulatinho e Heitor Gregório, Heitor Gregório, que o direito de ir e vir de Rafael Mota não pode ser violado, especialmente de um candidato em pleno período eleitoral. O juiz disse também que se a coligação de Fátima e Carlos Eduardo não deseja a presença de Rafael Mota em suas atividades político-partidárias, basta deixar isso claro nos pronunciamentos que realiza durante os eventos e esclarecer, caso parem dúvidas, quem é o candidato ao Senado apoiado naqueles atos de campanha. Alexandre Mulatinho e Heitor Gregório, esse sem dúvida alguma foi o fato político do dia aí, desde ontem que vem repercutindo esse assunto, hoje pela manhã eu estive lá na Fierne, a Fierne hoje realizou um evento muito bacana, aliás, parabéns a Fierne, que hoje realizou o Fórum Caminhos do RN, recebendo quatro candidatos ao governo do estado e a governadora Fátima foi a primeira a ser recebida, ela chegou lá por volta de oito e meia da manhã, eu estava lá pra cobrir o evento e perguntei a governadora sobre essa ação e ela disse que não iria comentar o assunto, né? Eu perguntei três vezes ainda pra governadora, mas ela saiu e falou assim, olha, todo mundo sabe que o nosso candidato ao Senado é Carlos Eduardo, não vou comentar. Aí poucas horas depois ela soltou uma nota, né? Com o mesmo tom, que o candidato dela ao Senado é Carlos Eduardo. Por que que a governadora, o pronunciamento dela é importante? Porque a gente foi olhar, a petição, Gregório, ela é assinada pela coligação, o melhor vai começar, ela é uma ação, uma petição em nome da coligação, só que os advogados que entraram com essa ação são os advogados de Carlos Eduardo, os advogados da governadora, por exemplo, não assinaram essa petição e aí ficou aquela coisa, será que foi uma ação da coligação mesmo ou individualmente de Carlos Eduardo? Mas os advogados de Carlos Eduardo não são mesmo de fato? Eu acho que são. Quando vai pra coligação, aí junta todos os advogados, o escritório de Erick Pereira atende Carlos Eduardo, aí o escritório da governadora, o advogado André Castro, por exemplo. Mas é o mesmo, né? Não, não, não. Só não, só não. André Castro é um escritório e Erick Pereira é outro escritório. E aí o que que acontece? A gente, aí depois confirmamos a informação, a governadora não foi consultada antes dessa ação ser protocolada. O presidente do PT, Júnior Souto, deu entrevista pro Jornal Diário do RN com a mesma informação de que o PT, a Federação não foi consultada. Então, olha que situação pra começar. É. Mulatinho e Heitor Gregório. A governadora não foi consultada, Carlos Eduardo decidiu entrar com a ação em nome da coligação e ainda a ação é indeferida. Comentem, por favor. Do começo, do começo. Eh, tem dois episódios aí que a coligação eh, que é pra tá unida, mostra-se desunida. A questão da ação que Carlos Eduardo eh moveu contra Rogério Marinho de abuso de poder econômico que respingou em uma assinatura de mais de um de um cento e quatorze cento e quatorze prefeitos, mais de cem, né? Cento e quatorze prefeitos que eh fizeram uma nota de repúdio a Carlos Eduardo. A governadora se mostrou incomodada nos bastidores. Lembrando que aquela ação realmente foi só de Carlos Eduardo. Só de Carlos Eduardo. Assinada só por ele. Mas pelo amor de Deus, você tem que combinar. Não, claro. Com o parceiro, ó, vou entrar com ação, isso aqui, o que que cê acha? Ou cê acha que é viável, é possível? Isso vale causar algum constrangimento? Porque no final das contas bateu nos prefeitos. Os prefeitos disseram o quê? Não, eu tô com o recebendo o recurso de Rogério Marinho e estou com Rogério Marinho e não apoio eh esse tipo de atitude de ser contrário a você enviar recursos para os municípios. Ponto. Outra ação de Carlos Eduardo. Contra a participação que ontem eu defendi. A ação eu disse, olha, o no a coligação você não quer um penetra entre aspas dentro do palanque. Eu tô pagando, eu até usei até a figura da linguagem. Eu tô pagando uma festa, eu tô pagando uma festa de quinze anos e o e vem um penetra dançar a valsa com a com a a a aniversário de quinze anos, que é a governadora Fátima, ela é a candidata governadora e o candidato ao Senado é Carlos Eduardo Alves. Ponto. O entender do juiz eleitoral hoje já foi diferente. Ah, é o direito de ir e vir nas proximidades. No evento, eu acho que ele não pode participar do palanque. Eu continuo pensando assim. Quem não pode? Rafael. Mas o PSB formalizou em convenção ali, é, é, que tem apoio, que apoia a governadora Fátima. Na coligação? Na, não é, não na coligação porque não pode. Não podia ter dois candidatos ao Senado. A governadora, a governadora, hoje eu mantive contato com a assessoria da governadora. E aí? Que me disse duas coisas. Um, o candidato ao Senado da governadora Fátima Bezerra, se chama Carlos Eduardo. Isso tá bem entendido. Bom. Dois, a governadora não foi consultada por Carlos Eduardo sobre a ação contra o deputado Rafael Mota. Pela segunda vez. Certo? A assessoria me disse isso e me autorizou a publicar no blog. E Rafael vai participar de tudo? Dois. Três no caso, né? Três no caso. Três no caso. É, eu, eu já esperava por esse tipo de situação. Por quê? Porque eu esperava, porque são dois candidatos ao Senado apoiando a mesma governadora, apesar de só ter coligação com um e de fato, mas deixar claro que o candidato dela é Carlos Eduardo, ela não rejeita o apoio de Rafael Mota, nem do PSB. E nem é louca de rejeitar. Ela não vai rejeitar. Então, esse mal-estar, essa coisa, essa disputa de Rafael com Carlos Eduardo, ela vai ficar a campanha todinha. Até porque a partir de agora, o juiz negou a ação e tem um detalhe, pra poder a ação continuar, agora tem que ter uma procuração da governadora, que é a maior interessada, digamos assim, no processo, pra poder o processo andar. Agora a governadora ficou numa saia justa. O que ao meu ver, Hitor, expõe ainda mais a divisão. Claro. O próprio juiz tá determinando que haja uma procuração dando plenos poderes pra que qualquer advogado possa protocolar a ação em nome da coligação. Exatamente. O que deixa muito claro que de fato foi só uma ala da coligação que decidiu entrar com essa ação sem consultar o companheiro de chapa, que no caso é a companheira. Mas a tal procuração existe. Só que ela não foi consultada. Não. Existe uma procuração. A procuração da coligação, né? Existe essa procuração mas ela não foi juntada. É, pois é. Então, o que acontece é, se o se o o o advogado falou em nome da coligação, ele deve ter poderes pra isso. Isso é fato. Mas o problema, o problema, o problema. Agora, ela não foi consultada sobre essa ação. Exatamente. De impedir Rafael, porque veja bem. Não se questiona a legitimidade do advogado Erick Pereira e a equipe dele? Não, jamais. Não se questiona a ações em nome de Carlos Eduardo ou mesmo da coligação. Claro. Se tiver procuração pra isso. O que se questiona é a estratégia e a falta de alinhamento com todos os não, é preciso a gente deixar bem claro primeiro uma coisa, ninguém pode culpar o advogado por nada, porque o advogado tá cumprindo o papel jurídico dele. E obedece a ordem. A parte política, a parte política, não cabe ao advogado pensar e discutir as estratégias políticas. Isso. O advogado vai fazer o papel dele, jurídico, ninguém vai adentrar nesse método. O advogado Erick Pereira, que que por sinal é um grande advogado do Rio Grande do Norte, a gente tem que reconhecer isso, não tem nada a ver com problema político causado pela ação, não tem nada a ver. É preciso separar. Até porque quem pensa é o marketing. É, claro. Exatamente. Então é o seguinte, é. Lembrando que a campanha, o jurídico, ele é um dos pés ali, um dos. É. É um dos. É um dos. É um dos. É um dos. Exatamente. E é um tripé muito importante. É. Dentro de uma estratégia. Pode ser decisivo, inclusive. Claro. Então é o seguinte, é. Mas bem, voltando ao assunto, então o que é que a gente acontece agora? É preciso perguntar agora a governadora, se ela vai concordar com a continuidade da ação ou não, porque tá dependendo dela agora, né?